Olha onde eu vim parar, em uma escola na Vila Núbia. Vamos lá conhecer. Estamos aqui com o Omar, na escola da Vila Núbia, e ele vai mostrar rapidinho pra gente os números em árabe. Então eu vou escrever aqui, né, como a gente tá acostumado, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então o valor é de 0 a 9. E o Omar, por favor, vai escrever agora em árabe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quem é que entendeu todos os números aqui em árabe? E olha aqui, também dá pra gente fazer os cálculos em árabe, gente. Ó, agora ele vai escrever um cálculo, uma adição, né, pra você. E eu quero que você coloque aí qual é o resultado dessa adição que está aqui. Quero ver quem é que vai acertar. E aí, olha aqui, vai decorar. Ó, ó, ó. Ó, e não decorei alguns ainda, gente. Tô sofrendo. Ai. É... Muitas graças, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, ai gente que alegria, que a toa.